A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai mudar a sua vida? Não é por meio de pilantragem, de politicagem Essas coisas não existem E é por isso que eu digo Embora tenha me afastado do PSTU Uma coisa eu digo Nesse país, esse partido reúne os quadros mais honestos E mais radicais na defesa do socialismo e do classismo E esse radicalismo pra você é positivo? O radicalismo que eu digo é um radicalismo positivo Porque vai na raiz Digamos, pega as questões pela raiz Faz entender que a classe trabalhadora tem que se entender enquanto classe Tem que ter sentimento de classe Um ajuda o outro Um trabalhador não pode sorrir quando o outro cai O trabalhador tem que ajudar ele se levantar Então essa solidariedade entre a classe está faltando Nós estamos vivendo um momento muito delicado Um processo de crescimento de um pensamento desumano na sociedade E o abestraiamento está aumentando Como é que está o abestraiamento? O abestraiamento está aumentando Não por acaso você pega aí as pesquisas eleitorais E tem aí o Bolsonaro com 10% Aí que está, eu quero perguntar O que você acha do fenômeno dessa galera conservadora? Exatamente essa questão O crescimento das teorias desumanas Contra os direitos humanos Que reforça os preconceitos E ao mesmo tempo essa questão do abestraiamento Porque uma pessoa que vai entender Que uma pessoa tipo o Bolsonaro Que nunca fez um concurso público Que nunca conseguiu vender uma laranja Um tomate, uma cebola Nunca pegou no alicate Vai resolver o problema do nosso país Nunca pegou onde? Nunca pegou nenhum alicate, nenhum martelo Nunca conseguiu escrever uma tese, uma dissertação Nunca deu uma, digamos assim Nunca serviu a sociedade de forma a defender os interesses da nação Como é que um cara desse vai resolver o problema do país? Você acha que o Lula vai estar vivo até 2018? Não sei, isso aí não cabe a mim discutir Eu penso que... Vivo, digo, politicamente? Politicamente ele ainda está muito vivo A sociedade ainda respeita muito o Lula O problema é o seguinte A concepção dele é conciliadora Por exemplo, o pessoal está mostrando que não quer ele O PMDB, o PSDB, essa turma toda Mas ele está insistindo em querer Esse é um dos erros dele A outra questão é essa questão da resignação na sociedade A sociedade está muito esperando no outro E ao mesmo tempo acreditando só no destino Nós precisamos fazer acontecer Você faz acontecer buscando educar seus filhos Para que seu filho possa ascender politicamente O filho de um pedreiro costuma fazer o quê? 15 anos, 12 anos, 10 anos, bota o filho para ser pedreiro Dificilmente bota para dizer Tu vai ser um doutor Tu vai te formar na universidade O filho de eletricista faz a mesma coisa O quitandeiro faz a mesma coisa Nós precisamos virar o jogo Hoje, os melhores cargos públicos estão na mão dos ricos E dos filhos dos ricos As melhores universidades públicas estão controladas por eles Por quê? Porque eles, sabiamente, preparam seus filhos exatamente Para desenvolver conhecimento E o povo, em geral, não faz isso O povo, em geral, não se preocupa com a educação do filho Na educação, na escola privada O professor diz o seguinte Se seu filho não vai bem, a culpa é da família Na escola pública, se o filho não vai bem, a culpa é da professora A família parece que não existe na escola pública Então, esses problemas, eles precisam ser modificados Até para que a sociedade fique menos injusta Eu não vou dizer aqui um processo de revolução Que é algo mais, digamos, histórico Mais complexo Mas, pelo menos, tornar a sociedade menos injusta Com pessoas ascendendo das classes sociais periféricas A um padrão de vida melhor por meio dos estudos e do trabalho Agora, Marcos, me diga uma coisa A pergunta polêmica que a gente anunciou no outro bloco Por que você nunca se candidatou a vereador Vendo essas possibilidades de grandes votações Quando o candidato é governador, o candidato é senador Por que você não tentou uma coisa menor para chegar a uma eleição? Na verdade, em 2004, eu muito jovem, o partido me lançou a caneta vereador Só que eu não fiz campanha e não quis fazer E fui o mais votado do partido Tive mais de mil votos Agora, eu particularmente não quero Não tenho disposição para ser vereador, deputado Então, peraí, você se candidata para não ganhar? Não, eu era candidato para o partido Para assumir uma tarefa política, pública De publicizar o pensamento do partido Agora, se você me perguntar Marcos, você tem desejo de ser vereador, deputado? Eu não tenho Eu tenho desejo de colaborar com a luta social Mas você sabe que em algumas eleições Você tinha chances reais de se eleger Eu ainda tenho Se eu for candidato a vereador nessa cidade Eu tenho uns 20 a 30 mil votos Pois é, mas fizeram até uma pesquisa disso, não foi? Eu tenho votos, eleições Por exemplo, eu ando nas ruas As pessoas me abraçam, querem isso Mas eu não desejo isso para mim Não desejo Eu quero continuar vivendo Cuidando da minha família Trabalhando, estudando Contribuindo com a luta social Para ser vereador em uma democracia dessa Que a pessoa fica vereador Ganhando um salário superior a de um professor No dia que a democracia dissesse assim O salário do vereador é igual ao do professor Aí eu vou ser vereador Porque meu vizinho vai saber que eu estou vereador Mas não estou rico Entendeu? Não vou precisar mudar de bairro Para justificar uma questão de segurança De assédio econômico Então assim, essa democracia Não me faz ter vontade de ser deputado Quem quiser que seja Eu não quero não E qual o conselho que você daria para um espocaúrna Que tenta toda eleição e não consegue? Rapaz, essa questão Porque a eleição é um vício As pessoas vão com a legenda de aluguel Se submete a um processo eleitoral Pensando que vai se dar bem na vida E não é assim, rapaz Você se dar bem na vida É trabalhando, é estudando É sendo solidário com o próximo É ajudando a organizar a classe A política Eu não vejo nem esses caras Mesmo esses picareta aí Que estão na política há muito tempo Dizer que são felizes Não sei nem se eles têm vida social Verdade Uns infartos, tumor Não presta É bom Eu me sento na minha porta No final da tarde Converso com meus colegas Algum baralho, uma dama Jogar meu futebol Antes de estar com essa Hérnia de disco E esse bico de papagaio Dama, baralho Essas coisas eu não gosto Não? Mas é para a Rosiana Não é muito para mim não Eu não sou bom de baralho Porque eu era bora de futebol Futebol eu me arrisco Se você me olhar jogando futebol Vai dizer, rapaz Esse cara é pobre realmente Por que que é? Não, o teu negócio é luta social mesmo Porque bom de bola Baralho eu sei que não é Mas Marcos Silva Eu espero que tenha valido a pena Você perder aí o momento do almoço Para estar aqui conversando com a gente Muito obrigado Você é um cara magnífico É sempre bom estar conversando com você E nessa televisão Que é uma televisão Que tem sido referência Para o jornalismo maranhense Gentileza sua, Marcos Silva E uma frase apenas para encerrar o VDR 1, 2, 3 Só a luta muda a vida Até amanhã, 12h30 No VDR O primeiro quase talk show Na televisão maranhense Único ao vivo do Brasil Tchau gente, até amanhã Aquele que sabe que é meu O coro da gente E segura a partida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha E entra